Ilibella sorrindo é o motivo da construção disso aqui, viu? É verdade! Tive essa felicidade de saber que uma caixinha se retorna para ver uma obra dessas. Eu sou de Goiânia e eu sou de Caldas Nova. Eu já tive quatro vezes, eu tive quatro vezes lá em Caldas Nova. Nós somos daqui, né? Nós somos daqui, ela foi morar lá e eu em Goiânia. Então, vocês retornaram e ver essa cidade, ver esse sorriso, isso é importante para a gente continuar trabalhando. Amanhã eu vou conhecer a tal da praça lá. Se você vir próximo ano, vai ter novidades que você desconhece. Vi o shopping e gostei também. Você mora onde, você falou? Goiânia. Quer dizer que lá também estão falando sobre o Mirante da Balaiada? É mesmo? Sim. O que estão falando assim? Estão falando que Caxias agora tem um mirante muito bonito, já tem shopping. Caxias não tinha esses lugares para a gente visitar e hoje em dia tem, né? Que legal! Você mora lá? Eu moro lá. Muito interessante. Eu moro aqui e moro lá agora. É a primeira vez que você vem aqui hoje? É a primeira vez que eu vejo o mirante. E aí? Está sendo aquilo que estão falando mesmo? É muito bonito. Eu achei até que não era tão bonitinha assim. Está legal, é? Que legal! Muito bom! O mirante ficou muito bonito. Eu adorei. É. Muito bom!